E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta Extra Onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Limited Emerald Boss Rush, não é Boss Rush, não é Boss Gun Boss Bonanza na verdade, Boss Bash Bonanza, enfim, é um nome longo aí, tá no título do vídeo Foi criada pelo Team End Games, o criador aqui, não sei se é o equipe, mas são eles que são acreditados lá no Poké Harbor Que foi onde eu encontrei, é uma hack bem recente, pelo menos nessa versão, foi lançada ainda nesse mês de novembro Que era o Seba só, impactante, curioso, é uma daquelas hacks que tira toda parte da história, toda parte de grind de Pokémon E foca na batalha, foca na porradaria, foca na desinteligência E é isso que veremos aqui, né, esse jogo onde eu posso enfrentar o ginásio na hora que eu quiser Os Pokémon já vão estar em nível máximo, os adversários também vão ter desafios maiores de competição por causa disso E também tem alguns elementos de gameplay adicionados interessantes, como por exemplo tem Mega Evolução aqui E outras várias coisas, mas a lista é longa, né, são muitos ajustes a serem feitos para deixar o jogo mais aberto Para ser enfrentado numa ordem livre, né, como é a proposta aqui Tá certo Vamos lá, você é o menino do bequim Vamos começar essa aventura e ver como é que funciona esse começo Será que o mapa vai ser bem menor para conseguir acesso mais rápido dos outros lugares? Será que é tudo igual? Sei que tem algumas rotas ajustadas e algumas novas áreas, né, para me ajudar aqui no processo Mas não sei como é que isso se processa no game em si Uhum, chegamos aqui na cidadezinha Não sei o status, né, de completude Desse jogo Entretanto Não estava lá informado se eu bem me lembro, né Então tem essa questão aí Mas vamos lá Vou fazer o de sempre, inicialmente Perfeito Como é que funciona pegar uma equipe aqui? Já tenho vários pokémons Por enquanto não tenho pokémon nenhum, né Tá certo É claro que eu não ajustei o relógio É claro que não, mamãe É claro que eu nunca faço isso Perfeito Perfeito Maravilha Vamos é o que vamos Quero ver um pouquinho, né Dessas batalhas malucas Dessas batalhas de nível 100 aqui De nível extremamente dificultoso Para a gente conseguir, né Uma coisinha legal Ok Uhum Para conseguir, né Essas batalhas mais oportunas Vão ter pokémons O que eu estou fazendo? Já está tudo na hora de ir errado Espera aí É que eu estou tentando lembrar Das coisas que o jogo tem para oferecer Eu não vou simplesmente pegar O meu time todo Em nível 100, né Ou seja Eu não vou ganhar, né Um time nível 100 Desde o início, pronto Vou ter que ir pegando pokémons Só que Para conseguir pegar pokémons em nível 100 O jogo me fornece O que? Masterballs Só que as Masterballs Tem um certo custo Elevado E esse custo Eu vou ter que, né Conseguir Vamos dizer Financiar Através De batalhas Que não vão ser simples Segundo a própria descrição Do jogo Então tem que fazer Algumas peculiaridades Para conseguir, né Ter a A melhor forma, né De adquirir uma equipe completa Com pokémons diferenciados Não sei como funciona O esquema de Quais pokémons eu encontro Em quais momentos Por exemplo Tem os iniciais Da primeira geração Aqui Pegar o Charizard Que eu não sou nem um pouco criativo Então vários métodos aqui Formas de fazer o processo Essa batalha é boa, né Essa aqui Será que é a batalha Mais injusta Que a gente já Fez Neste canal É bem possível, né Talvez se o Charizard Fosse uma mega evolução Ficasse mais injusto ainda Mas eu acho que 100 contra 2 Não costuma acontecer, né Até porque Dificilmente Que coloca um pokémon Em nível 100 No jogo tradicional De pokémon E é isso, né Foi quase como se o Charizard Estivesse pisando numa formiga Essa batalha aqui A batalha mais injusta Da história do canal Beleza Mas tudo bem A vitória foi nossa Essa parte que interessa E a única parte, né Que vai ser fácil De fato Desse jogo Eu de agora em diante Vou encarar vários pokémons Nível 100 aí Que não vão me dar, né Nenhuma colher a deixar Então vamos lá Atrás da May Vamos tentar comprar umas Quanto é que eu tenho de dinheiro agora Inclusive falando em dinheiro E pokébolas 3 mil Quanto será que está A Master Ball No mercadinho Olha onde é que temos Um Drampa aqui Interessante, né Interessante pokémon Deixa o correio dele Beleza Chegamos aqui Na simpática cidade Vamos falar que a May direto Não, deixa eu ver os preços primeiro Tá Ok Golpes gratuitos Quer dizer, gratuitos Não é porcaria nenhuma, né Golpes Para venda, né Eu quis dizer Tem um Aero Chick-Aid Que já é disponível Por 8 mil, né Basicamente uma facada No meu pescoço Mas tudo bem Tudo bem Consegui 1 mil também Não deve ser fácil Ih, mas não tenho As pokébolas aqui Onde é que eu compro Essas pokébolas Bom, não é agora, né Aparentemente Não é agora Talvez você tenha que fazer Elas com alguém Não, acho que não Acho que eu tenho que comprar Só não aqui mesmo Se eu bem me lembro Vamos lá Como é que eu vencer a batalha Se a May tiver vantagem Contra a minha aqui Agora que eu tenho Um pokémon apenas Ah, mas eu tenho Que tem desvantagem Contra o meu Isso veio a calhar, hein Obrigado Acho que é uma forma Do jogo facilitar Essa parte Porque sabemos Que ela seria Muito complicada De ser driblada Tão cedo no jogo, né Então ao invés do adversário Eu tenho um pokémon Que tem vantagem Contra o seu Ele tem um Que tem diretamente Desvantagem Perfeito Perfeito Assim as coisas Ficam um pouquinho mais Fáceis Maravilha Maravilha Deixa eu ver que tem um pouquinho Nesse chumato aqui Se eu encontro algo Diferenciado Do Drill nível 100 Perfeito O que mais que eu encontro Por aqui Outro do Drill Nível 100 A skin um pouquinho Diferenciada Kindscape não, né Gente Acho que o jogo Poderia ter Evitado Que essa habilidade Existisse No jogo dos pokémon Sou nível 100, né Essa habilidade É um pouco Exagerada Tá muito rápido Deixa eu fugir agora Foi no limite, hein Foi no limite Que eu tava quase morrendo Por que que tu tá Numa posição diferenciada Aqui, né Acho que lá foi Urinar ali Na lateral da casa Perfeito Já, tudo bem Vamos embora Ah, tá bom Ela quer que eu venha aqui Peraí, tu quer que eu vá pra casa Mas a casa não fica Peraí A casa fica aqui Tem que vir pra cá Talvez Não, aqui é pra vender bicicleta Aliás, eu posso pegar Uma bicicleta já Porque esse aqui É um local usual, né Vamos dar o sapato de corrida Não vai dar a bicicleta mesmo Tá Vamos pegar Vamos pegar a match bike A veloz Beleza Tá certo Entre as mudanças de gameplay Mencionadas Temos Conseguir uma bike Muito cedo no jogo Fecular Mas agora O que eu tenho Vou usar Vamos usar Esta bike Deve ser pra conseguir As travessias Pra enfrentar o ginásio E outras Ordens É bom, né Ter uma aceleração maior Entre as rotas Então a bicicletinha Ajuda nesse aspecto Perfeito Pegamos Nossa bicycle Master bola Estamos prontos Pra tocar o terror Por aí, né No bom sentido É claro Vamos lá Match bike, mamãe Já recebi Não, recebi de você Agora, né Os sapatos de corrida Acha que já tava com eles Pensei que veio No combo da bicicleta Mas na verdade não Obrigado Obrigado, mamãe Você sabe onde que vende, mamãe Esse master ball Você não podia dar Alguma de herança Um master ball Que pertence ao meu avô Uma história bonita De drama familiar Vamos dar em nível 100 Gente Vamos deixar eu escapar Ui, eu tenho um master ball Já recebi Recebi, gente Recebi quantas Quantas Eu tenho 10 Caraca, maluco 10 é bom, né 10 é bom Mas eu tenho que ser cuidadoso Né Em relação a quais pokémons Eu capturarei Como eu estou, né Noob Experimenta Não preciso ser tão cuidadoso assim Mas eu Por exemplo Eu queria Eu queria tudo Eu queria o que eu queria mesmo Bom que você chegou Vamos lá Eu poderia ter ido Na captura mais rápida aqui Com o botão mesmo Esse aqui Esse aqui Não ficou mais rápido Não acho quanto Porque eu fui e voltei Ficou mais longo O tempo Mas eu queria Colocar em prática Pegamos um dragão simpático Um cabelinho, né De jurista antigo Efemera joia Não parece Um rei do século 17 Sei lá quanto Vamos lá Coisa ali Pré-revolução francesa Vamos continuar Olha 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 Como ficou bonitinho O que é isso aqui Será que é o Local É um supermarket Não Aqui é tipo uma liga É isso mesmo Deixa eu ver Hum Olha só A liga já fica aqui Caso eu queira Enfrentá-la Rápido no jogo Então o mapa deve ser mais curto Olha Tem um Watson Qual é a boa Watson Que você está fazendo aqui Eu estava dando uma dica De que a primeira adversária Na liga vai ser a Phoebe Que ela usa pokémons Fantasmas e Ground Os na liga são Movimentos de atacar todo mundo Como explosivo E tudo mais Beleza Boas dicas Meu vovôzinho Agora o resto eu pulei Porque ele está Ah, ele está falando de cada um Uau Está certo É a Luce Que termina aqui Uhum Darkrai Invertam Zapdos Meu Deus É É uma equipe Tanto, né Meu garoto Quer dizer Meu bom cidadão Da terceiridade Ou da segunda, né Talvez você saia o cara Ó, barba branca Tá bom, né, cara Tudo bem Muitas dicas boas Tá Não Não Tudo bem Eu consegui Não Não evitei Eu falei não, gente Acho que ele é idoso mesmo, né Pela conversa longa Que a pessoa não quer Escutar completo Mas ele insiste Esse é o movimento clássico Dos idosos Dos idosos Dos idosos Perfeito Fugimos Sobrevivi Cadê ela Inclusive Não está aqui Cadê a Enfermira Dejói local Acho que Um que está aqui Mesmo, né Também não faria sentido Ter outra, né Já que tem uma Aqui dentro Para que ter duas Perfeitamente Deixa eu ver o moveset Do meu Dragon Cruises Do rampa Aqui Chunderbolt Flamethrower Hyper Voice Dragon Cruises Interessante Interessante Mas deixa eu ver Esses ícones Aqui Ah, tá Eu estava olhando Os ícones Da beleza Dos golpes Beleza Estava me confundindo Um pouco Esses golpes Estão meio esquisitos Petalbug Use Também conseguir Atravessar Com mais rapidez Vocês podem notar Tem um caminho Bem direto Interessante Como é que funciona O jogo Como ele ajusta Mas é claro Que não tem As batalhas ali Não consigo dinheiro Então, né Já que não tem As batalhas Entretanto Acho que de outras formas Talvez coletando itens Por exemplo É uma forma Talvez Ou coletando umas missões Paralelas Pode ser também Tem dois ginásios Aqui na cidade Aqui tem Ah, não Tem dois ginásios Só aqui Ah, não Fazer aqui A quarta Porque tá dizendo Que também Tem planta Aqui Interessante São essas cidadezinhas Oh, mas tem vários Aqui Tem a Greta Olha, tem um Líder do ginásio Diferente Aqui tem o Brandon Opa Aqui tem o primeiro Tem a Roxane Uau Então o Petalbug Virou Não, peraí Tem todos os ginásios Aqui já Entendi Como é que funciona Rapaz Você não tinha entendido Muito bem não Diz que já tava escrito Lá Se não prestei atenção Direito Que é muita coisa Pra ler E eu quis ler pouco Mas Entendi Petalburg é o centro Dos ginásios locais Eu posso ficar Enfrentando eles Aqui na ordem Que eu quiser Em Petalburg Porque eu acho Que estão basicamente Todos aqui Fora aqueles ginásios Que tinha na cidade Lá Anterior Interessantíssimo Interessantíssimo Deixa eu pegar Esse aqui Essa Hertz Scale E esse Hertz Scale Bom, com os 10 Posso enfrentar vocês Alguma coisa? Posso Tem alguns batalhinhas Pra fazer então Acho que talvez Pra conseguir recompensa Financeira Vamos dar um Dragon Dance Em mim mesmo Perfeitamente Ficar super bufado E meter ele É o Dragon Claw Quando a gente caiu Não Achei que Ia conseguir Gente Ui papai Doeu isso Beleza Vencido Solrock Eu tenho o que é preciso Pra vencer você Solrock Mais ou menos Isso mesmo Eu me lembro Acho que o Drampa Não tem um Golpe bom aqui Mas também tem vários Golpes dele Que não são bons Contra mim Esse por exemplo Não é exatamente bom Contra mim É, mas acredito Que tu quer me cagar Rock Slide Também não é bom Contra mim Ah, mas flinchou Maluco Que inferno De novo Aí cagou Aí cagou demais Vamos lá Charizard Vou perder essa batalha Vamos ser sinceros aqui Vamos lá Talvez um Dragon Claw Como eu tô bufado Eu sabia que eu desbufei Porque eu tirei e botei É verdade Bom Tudo bem É uma batalha muito difícil Pra ganhar aqui Perco dinheiro aqui? Perco, né? Não faria sentido Não perder? Ou faria? Deixa eu ver Voltei Lá pra trás Deixa eu ver Eu tenho dinheiro aqui Se eu perdi Algum dos 3 mil Não Pô, eu tô com 9 mil Será que eu tô cantando antes? Agora eu me perdi Nas contas Essa matemática Tá esquisita Mas beleza Tem umas batalhas Assim contra treinadores Só que são Locais específicos Acho que dá pra fazer Essas batalhas Justamente pra conseguir O financiamento Que o cidadão Necessita pra algumas coisas Deixa eu fazer o cálculo Aqui de quantos Os ginásios Em específico Tem nessa cidade inicial Que é essa da Do ginásio Rustboro Eu tô chamando de Petalboro Mas justamente o contrário Petalboro era aquela Rustboro é essa Vamos lá Tá Isso aqui é o 1 Isso aqui é o 2 A gente viu que Isso aqui é o 3 Então Aquele ali é o 4 Vamos ver o 5 6 Só falta 1 Fora aquele Não, tá Todos aqui Tem todos os 7 Tá certo Realmente o 6 Realmente Rustboro é a central De todos os ginásios De todos os ginásios Exceto pelo último Perfeito Maravilha 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 Pra onde mais eu consigo ir Tem essa curiosidade Já que tá todo mundo Concentrado Aqui Onde eu vou Onde eu posso ir Onde faz sentido Progredir Aqui Nossa Sério Isso eu quero olhar Deixa eu dar uma Minha turistada Aqui Obrigado Mais uma batalhinha Tem uns montes estranhos Aqui Peculiares Será que eu tenho melhor Sorte nessa batalha Vou usar o Dragon Claw Fazer o Dragon Dance Depois o Dragon Claw Tudo bem Mais ou menos Dragon Claw Aqui Será que fica mais rápido Do que eu Com agilizinho Só Vamos ver Ficou Ficou assim Vamos lá Crítico Super efetivo É mesmo Doido Toxicitri Tinha esquecido Desse detalhe Rapaz Vacilei 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 Não dá pra ficar vivo Aqui Vencei em torcer Pela vitória Mas Vicaria improvável Vamos lá Deixa eu ver Minhas habilidades Aqui Espera aí Só quero ver O sumário Calma que eu só Me embananei Um pouco aqui Só isso Clássico no Big Gamer Inclusive Como é que eu vejo Isso inclusive Ah tá aqui Tá aqui SP ataque É boa Então vai ter uma defesa Interessante Mas SP defesa Também Uh Interessante Só que é lento pra caramba São problemas Sério Vamos lá Dar um Flamethrower Tá aí o problema Sério Aplicado Ah Mas só isso De dano Gente Bom Morremos de novo Né Acabou que a gente vai ter Uma confirmação Em relação a Dano Né Olha Gostei da animação Quer dizer dano Não né É dano Só que financeiro Eu me refiro Vamos lá Perder rapidinho Aqui Conseguimos a derrota Parabéns E vamos lá Voltar Em Petalbura Deixa eu ver Minhas finanças de novo É bom que eu não perco o dinheiro Isso é um fato Mas com certeza Precisamos ir Tentando Montar Aquele equipe Né Dois pokémons É muito pouco É isso Bom Mas eu devo ter uma noção geral De como o jogo funciona Acho que o que seria mais interessante aqui É eu ver um pouco mais de mapa Entretanto eu não consigo Aparentemente Ver muito mais mapa Sem enfrentar pessoas Como eu não estou Capacitado para enfrentar pessoas ainda Ao menos que eu saia pegando Pokémons aleatoriamente por aí Acho que está No grau Deu para ter uma noção interessante De como o jogo funciona É um mapa muito menor Todos os dinários concentrados Aqui em Petalburg Em Petalburg E Hans de Boa Só quero chamar de Petalburg Todos os dinários aqui Concentrados Deixa eu dar uma olhadinha Por dentro do ginásio Um ginásio desse Ah não é só a líder Ah tá Vamos olhar um por um Inclusive então agora Ok Interessantíssimo E está aí Um jogo para quem Não gosta muito né De enrolação De história De narrativa De progresso De grind Só quer batalhinha Só quer estratégia Só quer Reunir a melhor equipe De pokémon E enfrentar O maior De treinadores Possível E menos tempo É claro que vai demandar Um certo tempo né Porque você vai precisar Fazer um pouquinho De estratégia Porém Tem essa questão Bom nesse jogo Também seria né Ter umas masterballs Para você conseguir Adaptar melhor O seu time A variar de circunstâncias Porque como todo mundo É nível 100 aqui A captura por si só Não é tão importante Não é tão importante Preparar para pensar né Porque é um pokémon Que você já pegou né De primeira Já vem no nível Muito poderoso Você não precisa Dedicar tempo a ele Então você poderia Ter o maior benefício Pegando o maior número De pokémons possível Que seria bem legal né Aqui Interessante Tem várias mecânicas Várias Não chamaria de mecânicas Do jogo Mas várias Formas de abordagem Usual de pokémon Que você tem que ajustar Mentalmente Para um jogo Como esse Porque várias delas São baseadas No fato de O pokémon Você ter que investir Neles Você ter que aplicar Em um certo tempo Tanto eles ganhando Os benefícios diretos Da experiência E tudo mais Como os effort points Que eles Recebem Aqui não tem nada disso Aqui é todo mundo Nível sem desde o começo Aqui é simplesmente Focar na estratégia Quanto maior Quanto maior O número de pokémons Que você tem Melhor E é isso Um grande abraço a todos Obrigado mais uma vez Pela companhia Espero que tenham curtido Hack bem interessante Talvez zerável né Tem carinha de ser zerável sim Porque ela é muito curtinha E bem objetiva Então deve ser E é isso Great Bossing Bashing Alguma coisa assim Está aí no título do vídeo Limited Emerald Confiram aí Uma hack bem legal Bem interessante Talvez uma série caiba Em um momento No futuro Talvez Sou um cara tão estratégico Como você sabe Mas quem sabe né Seria experiência diferenciada E é isso Um abraço Obrigado pela companhia E fui